Oi meus amores, tudo bom com vocês? Que saudade que eu tava de gravar esse vídeo aqui, finalmente, depois de meses, quase um ano aí, estamos de volta com o Antes e Depois de seguidoras que venceram a transição aqui nesse canal. Já foram 15 vídeos contando histórias de seguidoras, cada um desses vídeos com 10 histórias. Então assim, tem uma playlist aqui com muita história inspiradora, histórias reais de seguidoras aqui do canal, mostrando a história, mostrando também a foto do Antes e do Depois de cada uma delas da transição capilar. Então tem muita história aqui pra você se inspirar, caso você ainda não tenha assistido esses vídeos, eu vou deixar a playlist aqui embaixo no link na descrição do vídeo pra você. E agora a gente vai pra Antes e Depois de seguidoras número 16, gente, eu nem acredito, 16! Hoje a gente vai contar 5 histórias de seguidoras, eu quero já mandar um beijão pra Maria Marcela, uma linda que mandou um e-mail pra mim com a história dela, gente, eu fiquei tão impactada com a história dela que eu falei, gente, eu preciso voltar a contar as histórias lá no canal. E eu pedi a permissão dela pra poder contar a história aqui no vídeo, ela me permitiu, mandou mais fotos. Então Maria, um beijo pra você, com certeza você foi inspiradora pra mim pra eu voltar aqui com esse vídeo pro canal. E eu vou contar, além da história dela também, resgatei lá aquelas inscrições que vocês já tinham feito. Então tem histórias aqui, gente, que vocês me mandaram há meses. Não foi por desleixo meu, é porque realmente vocês sabem aí como o último ano foi corrido pra mim, a minha vida se transformou completamente e eu não conseguia trazer os conteúdos que eu gostaria de trazer. Mas hoje, graças a Deus, eu vou conseguir gravar esse vídeo e vou resgatar essas histórias que vocês me mandaram e trazer elas aqui pra inspirar outras pessoas. E caso você não tenha me mandado a sua história e queira me mandar, eu vou deixar o link aqui na descrição também pra você se inscrever, porque com certeza eu vou gravar mais vídeos como esse e a gente vai continuar aí essa série que é tão inspiradora aqui no canal, que eu gosto tanto e eu sei que vocês gostam também. Então se você gosta, já clica no joinha aqui pra eu saber, pro YouTube saber também pra entregar esse vídeo pra mais pessoas. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda e vambora conhecer a história dessas maravilhosas pra gente se inspirar muito. A história número 1 é a da Maria Marcela, que ela nomeou como A Metamorfose, e ela começa assim... Tudo mudou a partir do dia 13 de julho de 2021, quando descobri estar infectada pela Covid-19. Rapidamente, o que era apenas uma dor de cabeça se transformou em fraqueza, falta de ar e finalmente uma internação. O fato de estar internado em isolamento me fez refletir sobre os rumos que a minha vida tinha tomado até então. E foi aí que eu percebi quantas escolhas eu fiz apenas pra tentar me encaixar em determinado padrão a fim de conseguir a aceitação dos outros. Quantas vezes eu feri ou escondi a minha essência. E foi durante a internação que eu decidi que tentaria me reencontrar em meio a tantas máscaras. Eu quis me reconectar comigo mesma. Fui para casa e revisitei as minhas fotos da infância e me deparei com a Maria dos Cachos. Me lembrei de tantas coisas, como quando meu pai acordava de manhã e com toda a paciência fazia tranças no meu cabelo pra eu ir pra escola. Ou quando a minha avó separava à tarde pra cuidar dos meus cachinhos. É claro que vieram à tona lembranças negativas, como quando as pessoas diziam que o meu cabelo era ruim. Me colocavam os mais diversos apelidos. Como criança dos anos 2000, as referências que tinha em casa ou pela televisão, filmes e séries era quase que maioritariamente pessoas com cabelo extremamente liso e esticados. Então comecei a enxergar isto como sinônimo de beleza. Pedi à minha mãe que me levasse ao salão de beleza e aos 9 anos fiz o meu primeiro alisamento com formol. Me lembro de ter 3 pessoas mexendo no meu cabelo ao mesmo tempo, os meus olhos ardendo e ter o couro cabeludo queimado várias vezes. Quando o procedimento terminou, me levaram até o espelho e disseram vai se acostumando, porque mulher pra ficar bonita tem que sofrer. Eu já ouvi essa frase muitas vezes, sabe? E ela é bem marcante pra mim também. Depois de pensar muito sobre tudo, resolvi iniciar a transição capilar como uma forma de me libertar dos padrões que me aprisionaram desde sempre. E também pedi perdão à criança que eu fui. Foram 365 dias de altos e baixos, mas hoje posso dizer que me sinto extremamente grata e abençoada, pois aprendi a aceitar e amar o meu cabelo do jeitinho que ele é. E finalmente entendi que a cor, o formato ou o tamanho do meu cabelo não são definições de beleza. Beleza é estar bem consigo mesma. Maria, um beijo pra você. Parabéns. Que bom que você passou por essa mudança. Claro que se despertou, essa mudança despertou em você em um momento que você estava na internação com Covid. Então eu imagino que não tenha sido fácil, mas com certeza despertou pra uma nova fase, pra uma nova vida, né? E você recomeçou. E eu tenho certeza que não foi só o cabelo também, né? O cabelo é o que a gente vê no externo. Mas antes dessa mudança externa, algo mudou dentro, né? Como você fala, você olhou, foi a essência. E é justamente isso. A gente muda primeiro dentro, e por isso que a transição capilar é tão forte, gente. Porque nunca é só sobre cabelo. É por dentro, começa por dentro, desperta algo dentro, é uma semente. E aí depois ela floresce no cabelo, sabe? Por isso que essa mudança é tão linda. E que bom que você passou por isso, tô muito feliz por você. E esse daqui é o antes da Maria Marcela, e esse daqui é o depois dela. A seguidora número 2 é a Carolina Pascoal. Ela tem 25 anos e ela mora em São Paulo e ficou 14 meses na transição capilar. Em 2017, tentei passar pela transição. Fiquei nesse processo por 9 meses, mas infelizmente vivia em um relacionamento abusivo. Quando resolvi passar por esse processo, fui tratada com desdém, onde ele dizia que meu cabelo estava feio, nojento, e que ele preferia o cabelo liso. Inclusive, a mãe dele dizia que meu cabelo era duro, em tom de brincadeira. Mas eu sabia que tinha uma certa cutucada. Por pressões dentro do relacionamento, alisei o cabelo novamente. Em 2019, consegui me libertar desse relacionamento, e 4 meses depois, iniciei novamente a transição. Comecei um novo relacionamento em 2020, com uma pessoa incrível, que me apoia em tudo, inclusive me apoiou na transição. Fiz o meu BC em um salão, e quando ele me viu, eu já estava pronta, e ele me abraçou e chorou, dizendo, amor, você ficou linda, você conseguiu. Claro que eu chorei novamente. Após 14 meses, fiz o meu BC, e não foi apenas o meu cabelo que floresceu. Eu floresci, e a minha vida floresceu. É isso aqui que eu tô falando, entendeu? É disso que eu tô falando. E eu redescobri o meu eu, e isso é maravilhoso. Esse processo de transição foi super importante pra mim. Hoje sou muito mais segura, confiante, me amando cada dia mais. E sim, o meu cabelo é tão incrível. Com certeza, Carol, ele é incrível. Parabéns, meu amor, que orgulho de você. E esse daqui é o antes da Carol, em abril de 2019, e esse daqui é o depois dela, em fevereiro de 2021. A história número 3 é da nossa seguidora Naira. Ela tem 17 anos, mora em Satuba, Alagoas, e ela ficou 7 meses e 26 dias na transição. Resolvi fazer química após um terrível ressecamento, sem solução, causado por produtos pra acabar com piolho. Fiz o primeiro relaxamento em 2014, com 11 anos. O que super melhorou o meu cabelo. E acabei ficando refém, pois com a puberdade, o meu cabelo, que era 3A, mesmo antes do relaxamento, mudou para um 3B, e eu não soube lidar com as duas texturas. Depois, fiz mais dois relaxamentos, e no final de 2016, com 13 anos, fui fazer o quarto relaxamento, e a cabeleireira aplicou o alisante. Tive corte químico, não muito perceptível, graças a Deus. Desde então, vim mantendo com selagem, e tratando dele. Ele só ficou 100% recuperado em 2020, quando tinha 16 anos. E tava aquele liso quase perfeito, o que me fez entrar em transição? Bom, eu não aguentava mais dar selagem, praticamente, a cada dois meses, por conta do crescimento. Fora as feridas no couro cabeludo, que ficou sensível com o tempo. A falta de paciência, com a espova e chapinha, e a vontade que eu tinha, de ver os meus cachos novamente. Vontade que eu tenho, desde 2018, mas não tinha apoio. E graças ao apoio enorme que tive do meu namorado, minha mãe, e das minhas amigas, e seu, eu consegui me manter firme. Entrei na transição dia 1 do 6 de 2020, depois de ver o seu vídeo reagindo ao seu VC. E realizei o meu no dia 26 do 1 de 2021. Ai, gente, que delícia! Que gracinha! A minha transição foi fácil, me aceitei bem, e a quarentena ajudou. Quando as coisas complicaram, eu já não tinha forças mais pra aguentar, nem pentear o cabelo sozinha, eu decidi cortar. Não houve cortes durante a transição. A melhor lição que eu tirei, foi me ouvir mais, dar mais valor à minha opinião, e não à dos outros. Foi aprender a fazer por mim, e para mim. Para você, obrigada por todo o apoio. Se não fosse o seu áudio no meu direct, eu jamais estaria aqui hoje. Ah, não! Não fazia isso! Que lindo! Eu não sabia que eu tinha mandado áudio pra ela. Ai, meu Deus! Tá. Isso mexe muito comigo, gente. Obrigada por todo o apoio. Se não fosse o seu áudio no meu direct, eu jamais estaria aqui hoje. O meu sonho era te escrever esse texto. Refiz ele várias e várias vezes durante esses meses. Desculpa se ficou grande. Desculpa pelo quê, meu amor? Desculpa pelo quê? Você é incrível. Você é luz. Deus mora em ti. Você transparece o amor dele. Com amor, Naira. Naira, sem palavras, sem palavras pra você, eu vou dizer o quê? Sabe? Ai, será que eu acho o Instagram dela pra ver o áudio, gente? Deixa eu procurar aqui. Eu não sei qual é o Instagram dela, mas eu vou procurar aqui. Quem sabe eu ache? Naira, Naira Silva. Achei! Achei é ela. Deixa eu conferir. Acho que é ela. É ela! Achei o Instagram! Deixa eu ver esse áudio que ela falou. Deixa eu procurar aqui. Nossa, meu Deus! Ai, que bom que eu achei. Vamos ouvir, gente. Não acredito! Não acredito que eu achei o Instagram dela e o áudio simplesmente não tá passando. Como assim, Instagram? Olha só, gente. O áudio tá aqui, ó. Ó. Tá vendo só? E ele não tá rodando. Não tá passando. Ó. Não passa, não toca. Como assim? Depois eu vou tentar de novo. Quem sabe eu consigo. Se eu conseguir, eu gravo aqui o áudio pra mostrar pra vocês. Eu fiquei curiosa também pra saber o que que eu falei. Mas, enfim. A história dela me deixou muito emocionada. Quanto carinho, Naira. Obrigada mesmo, meu amor. E vamos lá pro antes e depois dela, né, gente? Que é isso que vocês querem ver. Então, vamos lá. Esse daqui é o antes da Naira em 2020. E esse daqui é o depois dela em 2021. A seguidora número 4 é a Erika dos Santos. Ela tem 27 anos. Ela mora em Carapicuíba, em São Paulo. E ela ficou 10 meses na transição capilar. Oi, Lud, minha linda. Oi, minha querida. Um beijo. Comecei a minha transição capilar em 2020. Depois que vi um vídeo seu da sua transição. Fiquei muito feliz. E a partir daí, coloquei na minha cabeça que queria passar pela transição. Comecei em abril de 2020. Depois daí, fui cuidando. O processo não é fácil, mas com muita fé em Deus e com o apoio do meu esposo, eu consegui. E com a sua ajuda também. Porque você é um anjo que incentiva muitas meninas, inclusive eu. Te admiro muito e a sua força. Muito obrigada por tudo. E um beijo enorme. Erika, um beijo enorme pra você, minha linda. Parabéns pela sua transição e com certeza esse mérito é seu. Graças a Deus você teve força e conseguiu passar. Então, parabéns, viu? E muito orgulho de você. E esse daqui é o antes da Erika em 2021. E esse daqui é o depois dela em 2020. E a nossa seguidora número 5 é a Letícia Monteiro, que tem 14 anos. Ela mora em São Paulo e ficou 6 meses na transição capilar. Senta que lá vem história. É assim que eu gosto. Minha família sempre me obrigou a fazer química nos cabelos desde cedo. A minha primeira química foi um relaxamento e eu tinha 5, 5 anos. A cada 2 ou 3 meses eu tinha que retocar. E fui para o Botox. E fiquei nesse pique durante 8 anos. E todo final de semana passando chapinha. É muito tempo, né gente? Muito tempo. Mas em 2020 entramos em quarentena. Então comecei a pesquisar sobre a transição capilar. Quando comecei o processo, descobri que eu estava hidratando o meu cabelo todo final de semana com uma máscara de reconstrução. Imagina como ficou. Gente, para quem não sabe, a máscara de reconstrução, ela é indicada a você usar de uma a duas vezes por mês, tá? Porque ela é uma máscara mais potente, que tem queratina na composição. Então ela não é indicada a você usar toda semana. Então ela estava usando toda semana a máscara de reconstrução. Aí ela falou aqui, imagina como ficou. Mas fazendo o cronograma, que aprendi com você, consegui diminuir os danos. A minha avó é muito preconceituosa em relação aos cabelos cacheados e crespos. E com isso, todos os dias eram ofensas e humilhações. É muito triste, né gente? Principalmente quando isso vem de dentro de casa, vem da família, das pessoas mais próximas. É muito difícil mesmo. Com isso, todos os dias eram ofensas e humilhações. Eu me trancava no quarto e chorava. Mas isso não me impediu de continuar. No dia 5 de março, eu estava vendo o Big Shop da Ana Lídia e da Bia Barcelos, da Caixa Osmil. E isso me encorajou pra fazer o corte. Lavei o cabelo e comecei a cortar sozinha. O meu pai estava em casa e ele achou horrível. E o corte estava torto. Mas no dia 6 de março, a minha tia consertou o corte e eu me apaixonei. Muito obrigada por ser a inspiração de tantas pessoas. Isso é incrível. Beijos. Minha linda, um beijo pra você. Que bom que você foi forte. Que você conseguiu vencer todas as barreiras que estavam aí na sua transição capilar e conseguiu chegar até o final, viu? Parabéns. E esse daqui é o antes da Letícia em 2020. E esse é o depois dela em 2021. E é com muita alegria que eu fico por aqui com vocês, com mais histórias, 5 histórias de seguidoras aí pra inspirar você. Me conta aqui embaixo nos comentários se você está passando pela transição capilar ou se você já passou pela transição. E se você conhece alguém que vai gostar de assistir esse vídeo, não se esqueça de compartilhar também, que é muito importante. Porque, gente, realmente a gente precisa dessa força durante a transição. E se inspirar em outras pessoas que já conseguiram vencer, nos dá uma força, né? A gente precisa disso durante a transição e só quem passou aqui sabe mesmo. Então se você está passando, continue firme. Eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai ser inspiração pra outras pessoas também. E sempre tenha em mente os seus porquês, sabe? O porquê que você está passando pela transição. O porquê que isso é tão importante pra você. Sempre se lembra dessas coisas pra você se manter forte, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não saia daqui sem clicar no joinha, que é muito importante pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreva no canal também se você está chegando por aqui agora. E me acompanhe lá no Instagram também, que tem muita inspiração por lá também, muita dica boa. Você consegue acompanhar mais do meu dia a dia por lá também. Um beijo gigante pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus